Olá, tudo bom com vocês? A Bíblia é a Palavra de Deus, a Carta de Deus para nós. Temos que ler a Bíblia, temos que buscar a Palavra de Deus, buscar o Livro do Senhor em mente. Cada vez que eu leio a Bíblia eu compreendo que nós não sabemos amar, nós não sabemos amar o nosso irmão, nós somos muito mais lindos do que advogados, nós somos muito mais preconceituosos do que pensamos que somos. Sabe? A Bíblia, ela nos revela um amor de Deus por nós sem preconceito. Sabe? Na árvore geneológica de Jesus Cristo, tem uma prostituta, tem uma idólatra, tem um adúltero e assassino. É um péssimo pai, mas Jesus não fez excepção. Na parentela dele tem todo tipo de pessoa, todos os pecados representados, para nos mostrar o que somos nós para escolher quem será salvo ou não. Quem pode ou não estar dentro das nossas igrejas? Quem somos nós para dizer que essa ou aquela pessoa não é digna de ser cristão ou não é confiável? Ou quem somos nós para desconfiar da fé de alguém? Nós não acreditamos que Deus não faz excepção de pessoa, porque nós fazemos excepção de pessoas preconceituosos. Irmã Ruth, por que você está dizendo tudo isso? Porque quando nós não formos mais preconceituosos, quando nós não formos hipócritas, o Espírito Santo vai atuar na nossa mente, vai atuar em nós, e nós vamos deixar de ajudar o nosso irmão. E vamos amá-lo, sem preconceito. Vamos trocar ou suportar por compreender a fragilidade do seu irmão. Não suporte o seu irmão, compreenda a sua fragilidade. Busque amá-lo. Busque respeitá-lo. Lembre-se das suas fraquezas, dos seus desvios de caráter. E ama. Eu sempre aconselho. Ai, uma senhora nunca passou problemas difíceis com algum irmão na igreja como eu. Haha, passei sim. Mas eu o amo. Amo muito esse irmão. E magoou profundamente, me inspirou profundamente. Mas eu o amo. Sabe por que eu amo? Porque eu também tenho fraquezas. Eu também já magoei alguém, já curi alguém. Eu sei que, às vezes, a gente se distrai um minuto e o inimigo pega a brechinha e entra e nos faz transgredir, pecar, como Pedro. Pedro foi usado por Satanás para falar algo que não era verdade para Jesus. E Jesus repreendeu. Nem por isso Jesus deixou de dizer a ele Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Então, sobre essa pedra, é a minha igreja. Jesus te ama. Jesus me ama. Você ama Deus de verdade. Pare de julgar seu irmão. Ame o próximo. Aquele próximo do seu lado. Aquele vizinho mal, achado. Você já viu o lado bom das pessoas que você acha que são ruins? Você já parou para pensar? Tem algo de bom em todo mundo? Tem algo de ruim em todo mundo, principalmente em você? O Espírito Santo quer te mostrar isso. Você não é melhor do que ninguém. Você tem falhas, desvios de caráter. Você tem pecados. E que Deus tem transformado você em te usar. Ele também usa outras pessoas. Não queira ser melhor do que ninguém. Ame sem preconceito. O Espírito Santo quer te usar. Primeiro, você tem que aprender a ler a palavra de Deus e entender o que está escrito lá. Ama Deus acima de todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. E se você não se ama, passe a ser mal. Porque se você não se ama, você não vai te salvar. E se você não amar ao próximo, não desejar para o próximo. Tudo o que você deseja para você, você também não vai te salvar. Porque o Espírito Santo, nosso Consolador, está na Terra para nos ensinar. Amar a Deus, Senhor, de todas as coisas. Não tem o próximo. Amar a Deus. Lama o seu joelho. Ora de madrugada. Busca o Senhor de madrugada. Peça o Espírito Santo para te ensinar a amar. Sem preconceito. Sem excepção. Amar não é não falar para o seu irmão aonde ele está pecando. Mostrar o erro não é falta de amor. O problema é que você tem que mostrar o erro com a Bíblia. Você tem que ajudar. Você tem que dar solução para o problema. Vamos amar? E pedir aí sim a presença do Espírito Santo na nossa vida. A Bíblia, a carta de Deus para a humanidade. Ela diz que Deus é amor. Ah, irmã, mas ele também é fogo consumidor. Pois é. Mas ele só vai consumir quando todas as oportunidades forem rejeitadas pela humanidade e receber o seu amor. Não esqueça disso. Permitindo Deus, eu volto amanhã. Para nós continuarmos, isso acontece. Sobre a Bíblia, sobre o Espírito Santo, sobre o amor, sobre a vida, sobre a vida e a fé. Aguardo vocês amanhã. Até lá.